É o swing do E.M.A. E o japonzinho da cachoeira do patrão É o japonzinho do grau dos paredeais Me diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou cortar os meus melhores amigos Eu sou um merengue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabemos que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Ruei quatro parede perdendo juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em fogueira Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Ruei quatro parede perdendo juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Ruei quatro parede perdendo juízo E o japonzinho da cachoeira do patrão É o japonzinho da cachoeira do patrão Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou cortar os meus melhores amigos Eu vou cortar os meus melhores amigos Ruei quatro parede perdendo juízo E o japonês da cachoeira do patrão É o japonês da cachoeira do patrão É o japonês da cachoeira do patrão É o japonês da cachoeira do patrão A máquina geradora de sucesso De sucesso De sucesso Brancadão GD Brancadão GD E o japonês da cachoeira do patrão É o japonês da cachoeira do patrão É o japonês da cachoeira do patrão É o japonês da cachoeira do patrão